Lucas, capítulo 9 Jesus chamou os doze discípulos E deu a eles poder e autoridade Para expulsar todos os demônios e curar doenças Então os enviou para anunciarem o reino de Deus E curarem os doentes Ele disse Nesta viagem não levem nada Nem bengala para se apoiar Nem sacola, nem comida, nem dinheiro Nem mesmo uma túnica a mais Quando vocês entrarem numa cidade Fiquem na casa em que forem recebidos Até irem embora daquele lugar Mas se forem mal recebidos Saiam logo daquela cidade E na saída sacudam o pó das suas sandálias Como sinal de protesto contra aquela gente Os discípulos então saíram de viagem E andaram por todos os povoados Anunciando o evangelho E curando doentes por toda parte Herodes, o governador da Galileia Ouviu falar de tudo o que estava acontecendo E ficou sem saber o que pensar Pois alguns diziam que João Batista tinha sido ressuscitado Outros diziam que Elias tinha aparecido E outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado Mas Herodes disse Eu mesmo mandei cortar a cabeça de João Quem será então esse homem De quem ouço falar essas coisas E Herodes procurava ver Jesus Os apóstolos voltaram E contaram a Jesus tudo o que haviam feito Então ele os levou consigo E foram sozinhos para o povoado de Bethsaida Mas as multidões souberam disso e o seguiram E Jesus os recebeu Falou a respeito do reino de Deus E curou os que precisavam ser curados Estava anoitecendo E por isso os doze apóstolos foram E disseram a Jesus Mande essa gente embora Eles podem ir aos povoados e sítios que ficam por perto daqui E lá poderão encontrar o que comer E onde ficar Pois esse lugar é deserto Nem vocês Comida eles Só temos cinco pães e dois peixes O senhor quer que a gente vá comprar comida Para toda essa multidão Estavam ali mais ou menos cinco mil homens Jesus ordenou aos seus discípulos Mandem o povo sentar-se em grupos De mais ou menos cinquenta pessoas Os discípulos obedeceram E mandaram que todos se sentassem Aí Jesus Pegou os cinco pães e os dois peixes Olhou para o céu E deu graças a Deus por eles Depois partiu os pães e os peixes E os entregou aos discípulos Para que eles distribuíssem ao povo Todos comeram e ficaram satisfeitos E os discípulos ainda encheram Doze cestos com os pedaços que sobraram Certa vez Jesus estava sozinho orando E os discípulos chegaram perto dele Então ele perguntou Quem o povo diz que eu sou? Alguns dizem que o senhor é João Batista Outros que é Elias E outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu O Messias Que Deus enviou Jesus então proibiu os discípulos De contarem isso a qualquer pessoa E continuou O filho do homem terá de sofrer muito Ele será rejeitado pelos líderes judeus Pelos chefes dos sacerdotes E pelos mestres da lei Será morto E no terceiro dia Será ressuscitado Se alguém quer ser meu seguidor Que esqueça os seus próprios interesses Esteja pronto cada dia Para morrer como eu vou morrer E me acompanhe Pois quem põe Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar Nunca terá a vida verdadeira Mas quem esquece a si mesmo Por minha causa Terá a vida verdadeira O que adianta Alguém ganhar o mundo inteiro Mas perder a vida verdadeira E ser destruído Pois se alguém tiver vergonha de mim E do meu ensinamento Então o filho do homem Também terá vergonha dessa pessoa Quando ele vier Na sua glória E na glória do pai E dos santos anjos Eu afirmo a vocês Que estão aqui Algumas pessoas Que não morrerão Antes de ver o reino de Deus Mais ou menos uma semana Depois de ter dito essas coisas Jesus levou Pedro, João e Tiago E subiu ao monte para orar Enquanto orava O seu rosto mudou de aparência E a sua roupa ficou muito branca e brilhante De repente Dois homens apareceram ali E começaram a falar com ele Eram Moisés e Elias Que estavam cercados por um brilho celestial Eles falavam com Jesus A respeito da morte Que de acordo com a vontade de Deus Ele ia sofrer em Jerusalém Pedro e os seus companheiros Estavam dormindo profundamente Mas acordaram E viram a glória de Jesus E os dois homens Que estavam com ele Quando esses dois homens Estavam se afastando de Jesus Pedro disse Mestre, como é bom estarmos aqui Vamos armar três barracas Uma para o Senhor Outra para Moisés E outra para Elias Pedro não sabia O que estava dizendo Ele ainda estava falando Quando apareceu uma nuvem E os cobriu Os discípulos ficaram com medo Quando a nuvem desceu sobre eles E da nuvem veio uma voz Este é o meu filho O meu escolhido Escutem o que ele diz Quando a voz parou Eles viram que Jesus estava sozinho Os discípulos ficaram calados E naquela ocasião Não disseram nada a ninguém Sobre o que tinham visto No dia seguinte Eles desceram do monte E uma grande multidão Veio se encontrar com Jesus Aí um homem Que estava no meio do povo Começou a gritar Mestre Peço ao Senhor Pelo meu filho Meu único filho Um espírito mal o agarra E de repente O menino dá um grito E começa a ter convulsões E a espumar pela boca O espírito o maltrata E não o solta de jeito nenhum Já pedia aos discípulos do Senhor Que expulsassem o espírito mal Mas eles não conseguiram Gente, mais sem fé Até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o seu filho aqui Quando o menino estava chegando Teve um ataque E o demônio O jogou no chão Então Jesus Deu uma ordem Ao espírito mal Curou o menino E o entregou ao pai E todos ficaram admirados Com o grande poder de Deus Todos estavam admirados Com o que Jesus fazia E ele disse aos discípulos Não esqueçam O que vou dizer a vocês O filho do homem Será entregue Nas mãos dos homens Mas Eles não entenderam isso Pois o que essas palavras Queriam dizer Tinha sido escondido deles Para que não as entendessem E eles estavam com medo De fazer perguntas a Jesus Sobre o assunto Os discípulos começaram A conversar Sobre qual deles Era o mais importante Mas Jesus sabia O que eles estavam pensando Então pegou uma criança E a pôs ao seu lado Aí disse Aquele que por ser Meu seguidor Receber esta criança Estará recebendo a mim E quem me receber Estará recebendo Aquele que me enviou Pois aquele que é o mais humilde Entre vocês Esse é que é o mais importante João disse Mestre Vimos um homem Que expulsa demônios Pelo poder Do nome do Senhor Mas nós O proibimos De fazer isso Porque ele não é Do nosso grupo Então Jesus Disse a João E aos outros discípulos Não Não o proibam Pois quem não é Contra vocês É a favor De vocês Como estava chegando O tempo de Jesus De ir para o céu Ele resolveu Viajar para Jerusalém Então mandou Que alguns mensageiros Fossem na frente No caminho Eles entraram Num povoado Da região de São Maria Afim de preparar Um lugar para ele Mas os moradores Ali não quiseram Receber Jesus Porque viram Que ele estava indo Para Jerusalém Quando seus discípulos Tiago e João Viram isso Disseram O Senhor Quer que a gente Mande descer Fogo do céu Um fogo Para acabar Com essas pessoas Porém Jesus Virando-se Para eles Os repreendeu Então ele e os seus discípulos Foram para outro povoado Quando Jesus e os discípulos Iam pelo caminho Um homem disse a Jesus Eu estou pronto Eu estou pronto a seguir o Senhor Para qualquer lugar Onde o Senhor for As raposas Têm as suas covas E os pássaros Os seus ninhos Mas o filho do homem Não tem onde descansar Jesus disse para outro homem Venha Venha comigo Senhor Primeiro deixe que eu volte E sepulte o meu pai Diz-se que os mortos Sepultem os seus mortos Mas você vai E anuncia o reino de Deus Outro homem disse Eu seguiria o Senhor Mas primeiro Deixe que eu vá despedir Da minha família Quem começa a aráter E olha para trás Não serve para o reino de Deus Amém